A gente não sabe escolher presidenta, a gente não sabe sobre conta da agenda A gente não sabe nem escopar os dedos, nem quem gobernar e quem nós é a indigência Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente é assassinado e não sabe guiar, a gente faz filho, não tem trem pra guardar A gente faz filho, não consegue criar, a gente perde o grano e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente escreve música e não consegue gravar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue cenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inútil Inútil, inútil, a gente somos inútil Inútil, inútil, inútil Inútil, inútil, inútil Inútil, inútil Vem! A gente escreveu música e não consegue A gente escreveu música e não consegue A gente escreveu música e não consegue BURN Se alguém tiver um isqueiro, um celular...